Olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti, estamos aqui mais uma vez no canal Direito na Real e hoje eu vou falar para vocês sobre o custo de vida de um estudante em Portugal. Eu recebi essa pergunta, essa repergunta, foi essa pergunta, no meu Instagram, na caixinha que eu abri essa semana e ela veio em 17 oportunidades diferentes. Ah, meu bebê, eu vou tirar o vestido, mas qual que é o custo de vida? Ah, meu bebê, e o custo de vida? Ah, eu vou para Portugal, vou morar em Leiria, e o custo de vida? Ah, e o... Então assim, foram várias as perguntas e eu achei muito interessante. Se é uma dúvida recorrente das pessoas, eu vou falar a minha, então somente, minha opinião, tá? Eu alinquei 10 despesas que a gente tem que levar em conta antes de sair daí e se programar para quê, ok? Lembrando que o meio de subsistência válido para o estudante é o valor de um salário mínimo vigente, que hoje chega a 635 euros, então somente isso. É possível? É viável? Lógico que é, lógico que é possível. Se as outras pessoas conseguem, você consegue. Então, sem vitimismo, vamos para a vinheta, para tudo, vamos segurar um pouquinho, porque eu vou esperar você curtir e se inscrever no canal. O negócio é vermelho, tá lá? Se subscrever, pode apertar, não vai doer, não vai, não é pecado, é a coisa mais linda do mundo você se inscrever no canal, você vai ver que ela vai ficar de outra cor, e a partir do momento que você der o joinha, que ele ficar azulzinho, dá uma vez só o joinha, porque se você der duas, ele vai pagar. Dá o joinha, se você não gosta, faz alguma coisa, pelo menos dá o dislike, clica no xizinho que tem aqui em cima e some, vai para outro lugar, mas faz alguma coisa. Vamos para a vinheta e a gente vai falar sobre custo de vida em Portugal para estudantes. Solta! Voltamos da vinheta, eu acho muito louco, porque eu tenho que cortar, no momento que eu puxo a mãozinha assim, por que eu faço isso, tá gente? Vocês vão, é, por que o Tadar faz isso e o efeito não é esse? É porque a hora que eu estou vendo o vídeo, eu não faço edições no vídeo, vocês podem perceber que o vídeo eu gravo ele todinho de uma vez só, e eu sei no momento que eu estou passando o vídeo para colocar o textinho aqui embaixo ou alguma coisa, quando eu puxo a mãozinha, eu sei que é o momento exato de cortar o vídeo para introduzir a vinheta. Vocês têm gostado da vinheta? Eu estou pensando em fazer outra vinheta, deixa eu guardar meu livro. Vocês já leram? Estou com uma série de vídeos muito bacana, não sei se vocês viram, porque não é sobre Portugal, é sobre finanças, sobre qualidade de vida, sobre prosperidade, já está no segundo ou terceiro vídeo, então corre lá, aproveita que ainda está aí no YouTube, não vou tirar, tem o tempo que você quiser para você ver. Vamos lá, custo de vida em Portugal para estudantes. Primeira coisa que você tem que saber, tá, é, se você é estudante, o que você vai estudar? Quanto que você vai pagar para estudar? Qual é o valor da sua propina? Curso técnico de 70 euros a, né, se é o quanto é o curso, do quanto é o lugar. Universidade, 200, 300 euros, então esse é o custo. Ah, e tem universidade mais barata? Lógico que tem, tá, eu estou falando por média, vamos colocar 100 euros de estudo, tá, eu vou fazer um curso técnico, eu vou fazer um mestrado, alguma coisa, então vamos fazer uma balança, tá, existe faculdades mais caras, existe faculdades mais baratas, então nós vamos fazer uma balança de 100 a 150 euros e você vai colocando na planilha. Como que eu sei, Renan? Entra no site, pesquisa o curso que você quer, ponha na ponta do lápis. Segundo ponto que você tem que saber, você, no meio do século que a gente está, você vai precisar do quê? Do chip, né, as operadoras têm a WTF, tem a Vodafone, tem a NOS, tem a Mel, tem tudo quanto é coisa. Em média, são 15 euros por mês. Deixa eu anotando, para eu não me perder, né? Então vamos lá, 150 de universidade, de 100 a 150, 15 euros do chip, lógico, existe planos maiores, como existe planos menores. Se você for morar sozinho, você encontra hoje um apartamento, um T0, um T1 de 350 até o limite, tá, gente? Como você encontra, eu vou colocar 350 ou 200, que é a pesquisa que eu fiz, de um quarto sozinho, individual, para você residir em algum desses alojamentos, alguma casa desse tipo. Tá, tá, né, guardando assim, ah, mas eu tenho fulano que conseguiu uma casa lá, eu tô falando aqui na região do Porto, de Braga, tá, não tô falando, tô falando dessa, né, do que eu vivo, do que eu vejo, do que a gente trabalha para isso. Lembrando, né, que tudo isso vai depender, logicamente, do seu poder e querer, tá? A gente tá baseando, eu, eu tô falando pela minha vida, a gente gasta um pouquinho mais que isso, se você tem uma família, né, a gente pode fazer outro vídeo mais específico, mas você não vai morar com uma família num quarto, então vai depender, né, 500 euros você já encontra um T2, 600 euros tá mais fácil de você achar o T2, 650 um T3, 700 euros, vai depender do quê? Do isolamento, vai depender da qualidade, do acabamento, da região, do que que tem próximo, tá? Tudo isso vai agregar valor e automaticamente você vai pagar mais caro no seu arrendamento. Vamos voltar. Se você for para um quarto, se esse quarto tiver com todas as despesas, ótimo, acabou aí, só as despesas. Se não, você tem que lembrar que você tem que pagar água, né, uma média, uma pessoa, duas pessoas vai gastar pelo menos 30, 40 euros de água, eu falo porque em casa são 4, a gente gasta o dobro, então eu, né, diminuí a minha conta pela metade para falar o quanto que a gente gasta. Energia. Em casa a gente gasta 60 euros, a 70 euros, então vamos colocar que você ou você com mais um só vai gastar metade disso, então deixa eu colocar aqui, né, vamos lá, 70 euros, 35 de luz, vamos colocar de água mais 30 euros, então para fazer uma conta mais fácil, ótimo. Se você morar num quarto, geralmente no quarto tem internet, se você não morar num quarto, você vai gastar pelo menos R$29,90 dos pacotes, né, que eu tenho internet, telefone, é, net, voz, né, era, ah, esqueci, são três negócios lá, é, telefone, TV, é TV, né, gente, e a internet, então você já vai colocar mais essa continha aí. Ah, é, você tem carro, não vai ter carro, então você tem que saber que pelo menos um andante, né, você vai gastar pelo menos uns 40 euros, se você não for intermunicipal, de 30 a 40 euros, vamos colocar mais 30 euros para você se locomover, né, livremente por aí, eu não lembro agora se é 30 ou 40 euros, mas eu vou deixar 30 euros, é 40 porque eu acho que o Fugia paga 40 euros o nosso associado aqui. Então, ele mora no Porto, vem pra Braga, são 40 euros. O que mais, Renan, que eu tenho que colocar? Mercado, o mercado é muito subjetivo, tá, gente, é uma coisa assim, muito, eu vou falar por média das pessoas que a gente convive, na minha casa a gente gasta o que a gente acha necessário, né, eu gosto de comer picanha, eu gosto de comer salmão, eu adoro gelado, eu faço minhas compras no Mercadona, eu gosto, a água que eu tomo é aquela Monchique, então tudo isso você tem que saber para agregar no valor que você vai colocar. A gente compra fruta na frutaria toda semana, eu adoro, meu Deus do céu, eu vou contar uma coisa para vocês, se Portugal tem fruta, se tem lugar que tem fruta melhor que Portugal, eu não sei, mas aqui tem cada, ó, maçã, sem brincadeira, deve ter umas 7, 8, 9 diferentes, cada vez que eu vou, é uma diferente lá, e tudo quanto é tipo, pera, as peras são brutal, é sacanagem as peras, você consegue, ó, deu até água na boca. E o pêssego e a nectarina, meu Deus, ó, a única coisa que eu vou falar a verdade, que eu não acho que é o máximo, é a banana, que ela parece que é blindada, né, você às vezes aperta, a gente até corta a parte de cima da banana para abrir. As demais, a laranja é sacanagem, a laranja daqui é sacanagem de tão doce, que é ainda mais quanto é do Algarve, é uma ignorância, né, então as frutas têm uma qualidade muito, muito boas, e a gente gasta mais ou menos de 25 a 30, 40 euros na frutaria, deixa eu colocar aqui, vou colocar 30 euros de frutaria por semana, lembrando que em casa são 4, mas você estudante, coloca aí pelo menos, vai, 20 euros vai comer fruta, que é frutas, legumes, né, o mercado vai depender, assim, a gente toma iogurte todo dia, a gente come cereais, a gente tem uma alimentação que a gente faz 4, 5 refeições, tem criança em casa, a gente gasta um X, eu sei que pelas pessoas que trabalham aqui, elas gastam pelo menos aí, 200 euros por mês, por baixo de mercado, tá, você tem que lembrar outra coisa, antes de você sair daí e se programar, você vai trazer suas roupas, mas as roupas não duram para sempre, infelizmente, então você vai comprar um tênis, um Adidas, hoje você encontra 50 euros, hoje eu não estou de Adidas, hoje eu estou de Puma, né, tem os Outlets, então você vai ter os seus tênis, né, vai ter que comprar tênis, vai ter que comprar roupa, então a gente gasta, assim, eu na minha casa, eu faço dessa forma, a gente tem um valor X por mês, que a gente coloca lá 60, 70 euros por mês, né, para comprar roupa para as crianças, chega aos 150 euros, né, é o valor que a gente tem de compra de roupa em casa, e vamos colocar 60 euros por mês para você ter uma roupa, às vezes tem que ir uma entrevista, alguma coisa, para você sempre estar, não precisar esperar acabar tudo, passar aí para comprar, que vai ficar muito mais caro, então a gente compra algumas peças, e está precisando, tem mês que não compra, guarda o dinheiro, coloquei 60 euros aqui, o que mais que você vai precisar? Você vai tomar um café, você vai para uma reunião, você tem que ter um valor disposto a quê? Ah, o dia que você estiver em uma faculdade, tomar um lanche, alguma coisa, eu considero que pelo menos 50 euros por mês, você vai gastar se alimentando fora de casa, a não ser que você leve sua marmita, alguma coisa assim, gente, eu estou falando só coisas simples, ah, eu quero tomar um sorvete na rua, ah, eu quero sentar com os amigos para tomar um café, alguma, não importa, lógico, se você falar para mim, ah, Renan, eu gosto de tomar, sei lá o quê, e eu tomo 20 garrafas, não vai dar, então você tem que se programar para isso, eu estou falando de acordo com uma coisa geral, deixa eu pôr aqui a calculadora, para a gente ter uma base das contas, até quanto que deu, vamos lá, 150, mais 15, mais 350, eu coloquei um apartamento, porque eu acho que dividir coisa não é legal, mais 35, mais 30, mais 29.9, mais 30, mais 30, mais 60, mais 50, já chegamos a 780 euros, tá gente? Lógico que se a gente começar a cavar despesa, vai aparecer um monte, que às vezes você quer comprar um aparelho, vai na operadora ou no banco, compra aparelho parcelado, às vezes você quer um plus, alguma coisa que a vida não é só trabalhar, é ter lazer, vai no cinema, tem que colocar estádio de jogo, para ver futebol, não está tendo, então também não dá para ir, mas quer comer no shopping, então você tem que ter em mente que pelo menos eu acredito, que você, eu acredito, eu não sou nenhum ser da razão, nada de outro mundo, não tenho obrigação nenhuma também de acertar as suas despesas, estou passando mais ou menos um feedback, o que eu acho que em agosto de 2020 se gasta o estudante, eu acho que pelo menos uns mil euros por mês se gasta uma pessoa para viver aqui em Portugal, ponto. Ah Renan, mas eu fulano de tal, vim com 500, ótimo, glória a Deus, que Deus abençoe grandemente, não estou desmerecendo e nem, eu só acho que para você ter uma qualidade ou alguma coisa assim, mas dá para ver, bem dá, lógico que dá, comenta aqui embaixo, vamos bater esse papo, o quanto que você acha que vive, se você acha que eu exagerei nas contas, se você acha que precisa de muito menos para isso, lembrando que você não vai ficar trancado num quarto, e para o curso voltar do curso, você vai criar oportunidade, você vai fazer contato, você vai querer sair, você vai querer conhecer, você vai querer turistar, você vai querer usufruir dessa maravilha que é Portugal, combinado? Comenta, se inscreve no canal, deixa seu like, e vamos para o próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus!